Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Imparável no YouTube e também ao Imparável Cast no Spotify. A minha convidada de hoje é Elisângela Silva Tokunaga, uma mulher nascida no interior de São Paulo, de uma família humilde, filha de pais que trabalharam na lavoura e que fugiram do Paraná em busca de uma vida melhor com praticamente nada além de uma mala de roupas e o sonho de oferecer melhores oportunidades aos seus filhos. Crescendo com mais quatro irmãos e em um ambiente de poucas posses, ela aprendeu o valor da educação como forma de mudar sua realidade. Mesmo sem grandes expectativas durante a infância, Elisângela encontrou nos estudos a chave para uma vida diferente. Foi essa paixão que a levou a conquistar uma vaga na universidade, sua primeira grande vitória alcançada com muito esforço e muita dedicação. Depois de formada e com uma carreira acadêmica promissora, Elisângela fez uma pausa para realizar outro grande sonho, o de se tornar mãe. No entanto, essa nova fase coincidiu com a chegada da pandemia da Covid, o que fez com que ela optasse por não voltar ao trabalho e começasse uma nova jornada, a do estudo para concursos públicos. E aí veio um grande, grande desafio. Com o bebê recém-nascido ao lado, estudar era sempre uma missão difícil. Seu filho estava sempre presente e ela teve que aprender a incluí-lo nos momentos de estudo, muitas vezes entretendo enquanto tentava se concentrar nos conteúdos. A rotina era pesada, mas o desejo de vencer era ainda maior. Elisângela também desenvolveu uma tática de estudo muito particular. Ela precisou adaptar tudo para as suas condições. A escrita era sua principal ferramenta de aprendizado. Sem impressora, ela copiou à mão todas as leis e PDFs que estudava, preenchendo cadernos e mais cadernos com suas anotações. Antes de cada prova, ela fazia mapas mentais e conteúdos mais importantes para fixar melhor as informações. O que pode parecer um detalhe curioso, revela a resiliência de quem não desiste diante das dificuldades. Sem condições de ter uma mesa confortável, Elisângela usava papel higiênico como apoio de cotovelo para aliviar a dor causada pelo contato direto com a mesa onde estudava. Nada a impedia de continuar. O caminho foi cheio de obstáculos, foram muitas reprovações e a pressão de familiares que não entendiam por que ela estudava e insistia tanto. Comentários como, você ainda está estudando? Porque não tenta outro... busca outro emprego? Eram constantes. Mesmo assim, ela não desistiu. Com o apoio incondicional do marido, ela seguiu firme, lidando com as dúvidas e críticas, enquanto conciliava a rotina de mãe e estudante. E foi essa persistência que, após muita dedicação, trouxe a tão esperada recompensa à aprovação em 20º lugar no concurso da Caixa Econômica Federal. Após passar por inúmeras provas, com várias reprovações e posições, fora do número de vagas, ela finalmente realizou esse objetivo. E a Elisângela está aqui para contar em mais detalhes essa história. E temos muito orgulho de dizer que a Elisângela foi aluna e é aluna do GRAN. Elisângela, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de poder contar um pouquinho de como foi tudo isso. É tão anônimo, é tão solitário, né? A gente nunca acha que alguém vai querer ouvir a sua rotina ou o que você fez para conseguir. E é muito bom poder falar um pouquinho. Quem sabe até para mostrar para as pessoas que é possível. Para quem tem filho, para quem não tem apoio da família ou para quem não tem uma mesa confortável. Apenas a vontade de mudar. A vontade de mudar a realidade atual. Porque às vezes a gente não está mal, mas a gente quer melhorar. E é preciso coragem até para desistir do eu do hoje para construir um eu de um amanhã. Eu fico feliz de estar aqui hoje e poder, quem sabe, contribuir contando um pouquinho do que eu passei, do que eu fiz. Elisângela, seus pais vieram do interior do Paraná para São Paulo apenas com uma mala de roupas. Enfrentaram muitas dificuldades. Você cresceu vendo a luta deles. Como é que foi essa fase da sua vida, da sua infância? O que você aprendeu com essa realidade? Bom, meus pais vieram do interior do Paraná há muitos anos, jovens. Já tinham uma filha lá que não ficava com eles porque trabalhavam em umas condições precárias lá naquela época. Vieram para São Paulo realmente com nada. e foram caseiros no interior de São Paulo. Lá tiveram mais um monte de filhos. Eu e mais três, depois adotaram mais uma. Não foi uma vida cheia de privilégios, regalias, muito conforto. Mas a gente era feliz. A gente tinha um ao outro e, diante da dificuldade, a gente se unia. Nós, hoje, adultos, não costumamos falar muito dessa fase. Não sei se porque dói ou porque a gente busca superar e esquecer. Para mim, eu uso como força. Para poder dar orgulho para minha mãe. Eu passei na universidade. Fiz de tudo para o meu irmão mais novo passar na universidade também. Ele passou, entrou, é formado. E, até hoje, eu insisto para os meus irmãos mais velhos estudarem. Minha irmã mais velha está prestando concurso. Está tentando melhorar a vida dela. Então, através dos estudos, eu tento melhorar a minha vida. E dar orgulho para minha mãe. Eu ainda não ajudo financeiramente como eu gostaria. Mas, um pouco da sabedoria que eu adquiri com as dificuldades, eu vou melhorando a qualidade de vida deles. Como é que era a relação da sua família com a educação? Muito baixa. Meus pais vieram do Paraná sem estudar. Eles trabalhavam na lavoura e não frequentavam a escola. Então, eles chegaram em São Paulo analfabetos. Cresci vendo os meus pais analfabetos. Depois, quando eu estava mais ou menos no ano, no ensino fundamental, os meus pais fizeram um programa do governo para conseguir o diploma. Mas não concluíram. Então, a minha mãe sabe ler e escrever, mas não concluiu o ensino médio. O meu pai não terminou nenhum fundamental. Então, o estímulo dentro de casa para os estudos não era promissor. Não havia exemplos a ser seguidos. Então, nós, morando no interior e estudando em escola pública, não havia muitas expectativas. Eu conheci os estudos através de uma família vizinha, que tinha mais posse. Os filhos estudavam em escola particular. E, em um determinado momento, as duas filhas mais velhas dessa família foram embora porque passaram uma na USP e a outra na UNESP. E eu pensei, nossa, como é que elas foram? Será que eu consigo também? Quero tanto ir embora daqui. Não porque eu detesto o lugar, mas porque eu queria vencer. Então, foi aí que eu comecei a procurar como estudar, sendo que eu não tinha dinheiro nem para comprar roupa e comida. Como é que eu ia estudar? Como é que eu ia fazer uma faculdade? Então, eu descobri a USP, que era gratuita. Apesar de ser um dos vestibulares mais difíceis. Bom, não sei se é um dos mais difíceis. Para mim era, né? Apesar de ser muito difícil, eu pensei, se é só fazer uma prova e passar, e eu vou fazer uma faculdade gratuita, então eu vou me esforçar para passar nessa prova. O mesmo pensamento eu tive que ir a concurso. Se é uma prova que me separa de um cargo público, então eu vou me esforçar para passar nessa prova. E é assim que eu fui. Aos pouquinhos, mudando um pouco o meu destino de quem mora no interior, vai ter quatro filhos, vai casar vizinho, aquela história de interior, né? E aí, assim que eu passei no vestibular, eu vim para São Paulo. E serviu um pouco de exemplo, porque aí meu irmão começou a estudar, a minha irmã, já mais velha, tentou, mas é difícil, depois de grande, você ter dedicação, já está trabalhando, já está desanimado. Hoje ainda é uma luta para ela, mas ela vai conseguir, ela está estudando para concurso, e ela vai conseguir a tão sonhada aprovação dela. Meu irmão mais novo já é formado, ainda tem alguns outros irmãos ainda que não estão nessa pegada de estudar. Quando você se formou da faculdade, você conseguiu um emprego? Ou começou a trabalhar antes? Durante a faculdade, eu me envolvi com iniciação científica, porque tudo para mim, o objetivo era conseguir dinheiro. E eu sabia que fazendo iniciação científica, eu conseguiria bolsas. Então, eu fiz iniciação científica, aprender com cultura e extensão, todo tipo de bolsa que tinha na USP na época, eu participei. Eu tinha um excelente currículo, então eu concorria e sempre estava entre os primeiros, e consegui as bolsas, comprei carro, mobilei minha casinha, que era alugada, mas mesmo assim consegui sobreviver com mais dignidade depois que eu me envolvi com os estudos dentro da USP. Quando eu me formei, eu fiquei mais dois anos ainda na universidade desenvolvendo um projeto de mestrado. Eu já tinha escrito toda a dissertação durante a graduação, já tinha ficado uns três anos me envolvendo e apresentando em simpósio, apresentando em congresso, e quando eu realmente me formei, eu fiquei mais dois anos tentando mestrado. A minha falha, a minha fraqueza foi o inglês, eu não tinha o TOEFL, tentei tirar de algumas maneiras e não consegui, tinha muita dificuldade com a língua estrangeira, então eu tive que parar o inglês, porque sem o inglês você não consegue fazer o mestrado na USP. Então, eu parei para fazer o inglês e foi aí que eu decidi ter filho e veio a pandemia, falei, quer saber? Vou estudar para concurso, porque para concurso não precisa do inglês. No fim, eu estudei inglês, estou falando um pouquinho, estou prestes a tirar o TOEFL, porque era uma fraqueza, eu falei, eu não quero carregar essa fraqueza comigo. Eu vou estudar e vou ter o inglês, nem que seja para pôr na gaveta, assim como eu fiz com a minha habilitação, como eu fiz com diversos outros passaportes, que eu nem usei, mas eu falei, eu vou tirar e vou guardar na gaveta. Um dia, se eu precisar, ele vai estar aqui. Então, por isso eu acabei saindo do mestrado, não era nem porque eu não gostava, eu queria muito a bolsa de mestrado, para substituir a bolsa da graduação pela bolsa de mestrado e continuar financiada nos estudos, mas eu não conseguia a bolsa por causa do inglês. Então, eu tive que trabalhar. Aí, peguei dois, três empregos, ficava puxado, não conseguia mais fazer os relatórios. Então, eu decidi, vou trabalhar e vou ter um filho e depois eu vou estudar para... Nem pensava estudar para o concurso até a pandemia surgir, eu olhar para aquele bebezinho e falar, preciso de um trabalho melhor, que eu não trabalhe tantas horas, um trabalho de final de semana, para eu poder cuidar dele com qualidade, para ter estabilidade financeira, para oferecer para ele boa educação. E aí, foi aí que eu decidi estudar para o concurso. Como é que foi esse início de preparação para você? Olha, eu abri um concurso famoso e eu pensei que estava pronta, porque a gente tinha feito um cursinho presencial por um ano. Eu me dediquei muito àquele concurso, estudei muito em casa, meu filho era pequeno, meu marido trabalhando. Me adaptei, estudei muito e fui muito confiante para a prova e não fui bem. Fui muito mal, fiquei desclassificada e foi um choque para mim. Então, eu percebi que estudar sozinha por aulas do YouTube, baixando lei seca e lendo, não estava sendo o suficiente. E que tudo que eu conhecia da universidade ou do vestibular era diferente para concurso. O estudo para o vestibular é muito diferente do estudo para concurso. Então, eu percebi que eu precisava de ajuda. Eu tinha visto algumas videoaulas gratuitas no YouTube de professores da plataforma e era assim, era tudo para mim quando eu encontrava uma aula sobre o assunto que eu precisava. Porque era completa, tinha exercício, tinha explicação, às vezes disponibilizavam até um PDF. E foi aí que eu decidi assinar uma plataforma para poder ter esse apoio e melhorar de fato o meu desempenho e conseguir passar no concurso. Demorou um pouquinho, mas eu consegui. Você, nessa trajetória de estudos, foi reprovada algumas vezes, sofreu dores físicas, tem até uma imagem, uma foto ali que a gente recebeu, com papel higiênico aqui no cotovelo, em cima da mesa. Sim. Você não tinha uma boa estrutura para estudar? É, eu não tinha. Você não estava com condições de comprar uma mesa? Melhor? Como é que era? É que assim, eu optei por parar de trabalhar para cuidar do meu filho. Em contrapartida, eu falei, vou estudar para compensar o tempo que eu estou em casa. Talvez não é que eu não tivesse condições de comprar uma boa mesa, mas eu ainda moro de aluguel, não queria investir em algo sem ter certeza do futuro. Enfim, eu estudava nessa mesma mesa que eu estou falando com você, ainda estou com ela, porque eu passei recente no concurso e ainda estava estudando, o meu material está todo por aqui. É uma mesa desconfortável, ela é alta, então o braço fica para cima, machuca os cotovelos, e eu tenho a mania de estudar ouvindo e apoiada, então ia inflamando o cotovelo, eu escrevo muito, então eu tinha, tem de início, tinha que tomar anti-inflamatório para poder desinflamar, para conseguir transcrever toda a matéria, porque eu estudava para um concurso. Quando eu ia estudar para outro concurso, que aí o mesmo conteúdo, como eu ainda estava em desenvolvimento, as minhas anotações eram confusas, então eu tinha que assistir uma videoaula e refazer as anotações. Hoje já tem mais qualidade a minha inscrita, então eu não preciso passar por essas dificuldades. Então eu tinha que transcrever, direito constitucional, enfim, tinha que refazer, olhar a lei seca, isso gerava um certo cansaço. A cadeira não é confortável, eu ficava sentada e com o tempo ia aumentando a quantidade de alfada, cobertor, para poder ter conforto. Então é uma mesa para fazer refeição, né? Para alimentar, é a mesa que fica, da refeição mesmo, não é uma mesa de estudo. Sim. Mas assim, é porque... E outra questão é que você não tinha impressora, você optou em escrever, ou transcrever muitas das coisas que você imprimiria. Sim. Na verdade, não temos impressora, mas... Então eu assistia a videoaula, e como eu queria ter uma preparação consistente, eu queria assistir a videoaula uma única vez, e eu falava para mim, eu nunca mais vou dar o play nessa aula de novo. Então eu anotava tudo o que eu podia para se durante os exercícios eu tivesse dificuldade, eu ia olhar as minhas anotações. Eu jamais iria dar play de novo naqueles vídeos, isso não se aplica para matemática. Então eu assistia as aulas de qualquer conteúdo que fosse, então eu praticamente escrevia a aula inteira. E comecei com o tempo a escrever com qualidade, para que eu não precisasse passar limpo. Então eu escrevia toda a aula, a mesma coisa era com a lei. Às vezes o professor não coloca a lei seca, e ele até fala, abre a lei, uma outra aba, e vai lendo enquanto vai acontecendo a aula. Então eu sentia a necessidade de escrever o artigo da lei, escrever a explicação do professor, e depois escrever a minha própria explicação, para depois, um dia, se eu precisar voltar ali, eu ter toda a informação necessária para não ficar perdida com aquelas terminologias difíceis, que não era do meu convívio. Eu escrevia muito, eu tenho muito material escrito, muito material escrito. Eu falo, um dia eu vou encadernar, eu vou vender, mas as nossas anotações não servem para os outros, né? É só para nós mesmo. Mas aí, então isso começou porque você não podia imprimir, mas aí depois você viu que era um efetivo método de estudo, né? É. Eu não podia imprimir, eu precisava escrever, né? Minha memória é muito fotográfica, talvez seja essa. Então eu precisava, durante o exercício, relembrar estava em qual parte do caderno, na parte superior, na parte inferior, eu pintei de laranja ou eu pintei de verde? Eu tinha as cores que eu pintava para distinguir se era uma dúvida, se era algo importante, enfim. E aí isso fez um sistema no meu cérebro que me fazia encontrar o meu material dentro da minha cabeça e achar as respostas. Até durante os concursos, às vezes tinha uma questão de ética ou qualquer algo que exigia um textinho, com alguma terminologia difícil eu fechava o olho e ficava tentando imaginar em que parte do meu caderno que eu escrevi. E aí eu conseguia lembrar e aí eu acertava a questão. Então, escrever me ajudou muito, eu não poupava tempo para escrever, mesmo se meu marido pudesse imprimir em outro lugar ou algum parente pudesse imprimir, porque na família tem, eu preferia escrever, eu senti que escrevendo eu lembrava de toda a lei, eu lembrava de todos os artigos, onde ficava, quais eram os objetivos, os princípios, tudo. Tudo, tudo não, né? Mas foi o suficiente para eu conseguir melhorar um pouco aí a minha colocação e passar no concurso. O concurso da Caixa foi qual, assim, foi o concurso de número qual para você que você prestou? Foi o décimo ou o décimo primeiro. Depois que eu comecei a preparar. Todos os anteriores você reprovou ou passou fora das vagas? Eu passei em um dentro do número de vagas, foi na Prefeitura de Guarulhos, agente de gestão escolar, mas não é um cargo que você vai trabalhar no prédio da Prefeitura, você vai trabalhar em alguma escola e você só descobre depois que você toma posse. Eu tomei posse, tudo bonitinho, passei bem colocada. De 40 questões, acertei 39. Fiquei bem orgulhosa de mim na época. Fiquei em sétimo, mas por critérios de empate ali, mas eu fiquei feliz de ter errado só uma. Falei, nossa, então estou evoluindo, meu estudo está sendo consistente. Isso eu tinha um ano e dois meses de estudo. Então, eu passei na Prefeitura, sumi, só que aí o local era bem longe, perigoso, na região de São Paulo também. E como eu tinha ido muito bem na prova, eu estava muito confiante. Eu falei, ah, eu vou desistir desse cargo, né, o salário também não era, não ia mudar tanto a minha vida. Falei, ah, eu vou desistir desse cargo, vou continuar estudando. Tinha outro aberto, que também era interessante. Vou estudar para quem ele vou passar e não vou trabalhar num lugar perigoso. E desisti, demorei mais um ano e três meses para conseguir passar e um outro. Demorou um pouco, fiquei um pouco triste, mas valeu a pena. Valeu a pena, porque se eu estivesse trabalhando num lugar perigoso, longe, com uma rotina de oito horas por dia, talvez eu não tivesse estudado tanto para passar na caixa. No CNU, eu também estudei muito, eu zerei o conteúdo do CNU, eu estava super preparada para a prova. Aí anularam, adiaram, veio a caixa primeiro, ficou o CNU para depois. Então, eu estava me preparando para a redação, para o CNU, porque eu sou, não sou ruim, eu sou boa, mas ainda perdi a classificação para alguns em concursos que a redação classificava. Então, eu ia fazer um curso específico, comprar um professor para corrigir minhas redações, porque eu queria passar. foi quando eu descobri que passei na caixa, aí eu desacelerei, comparei salário, cargo horário, falei, a caixa para mim agora é melhor, então eu vou ficar na caixa e futuramente eu vou pesquisar um concurso que seja superior para eu me dedicar com afinco e subir mais um degrau. Depois que a gente prova o gostinho de conseguir, a gente se sente capaz e pensa, por que eu vou parar? Minha formação não permite muitos concursos, porque eu sou formada de educação física, mas nada impede de eu fazer uma outra graduação e daqui a cinco anos eu prestar um outro concurso de nível superior, você que é da área, sabe que existem muitos de ensino superior que podem realmente mudar a minha vida, nem que seja morar em outro estado, eu não teria problema com isso. Então, eu fico sonhando já, estudar, fazer outra graduação, vou morar em Brasília, eu vi falando do meu marido, se prepara que a gente vai para Brasília. E ele dá risada, ele dá risada, mas ele acredita. Existem cargos maravilhosos, eu fico olhando hoje, o catálogo de cargos e falo, para qual que eu vou estudar? Agora eu quero um top, eu vou me dedicar a ele nem que seja cinco anos, vou trabalhar na caixa, que a carga horária não é muito alta, e vou me dedicar para aquele concurso por sei lá quantos anos. Vamos ver, para cinco anos se eu não voltar aqui falando de novo, passei, gente, deu certo, estou aqui em Brasília, ou sei lá, em qualquer outro estado, não sei, mas eu acredito muito nisso. O que você acha que você fez diferente na preparação para a caixa do que nos outros concursos, nove concursos que você não foi tão bem? Eu acho que foi uma evolução constante. Eu estudava por blocos, eu tinha meu próprio método, então eu estudava por blocos e ficava meses estudando a mesma disciplina. Então, às vezes, chegava a prova, eu tinha concluído apenas português, aí chegava a próxima prova, eu tinha concluído só direito constitucional e português e eu ia para a prova. Então, eu tinha bons resultados, mas não eram ótimos, né? Eu ia para a prova, mas tinha concluído só português e fui aos poucos concluindo cada bloco. Falei, quando eu terminar todos, igual as pessoas falam, né? Vai chegar um momento que você vai ter estudado tanto que quando você olhar o edital vai faltar só um específico. Uma lei ou outra ali daquela administração específica e começou isso a acontecer comigo. Quando eu abri o edital, eu estudei para o Banco do Brasil, depois Banco do Brasil e diversos outros concursos, quando eu abri o edital da Caixa, apesar dele ser enorme, não me faltava muita coisa para poder concluí-lo. E o diferencial dos outros foi que eu fechei a assinatura com a GRAM e tive acesso ao conteúdo do professor Betão, que eu acho que foi, assim, aquele sacode que eu precisava para passar em um concurso bancário, porque no Banco do Brasil eu travei no primeiro, travei no segundo, e quando eu ia prestar a Caixa, eu falei, se eu continuar estudando do jeito que eu estou, eu não vou passar. Alguma coisa na minha preparação não está completa, eu preciso de alguma plataforma que me ajude de fato. Então, eu tinha visto um vídeo curto dele na internet, do Betão, de motivação, gostei muito, aí fechei com a GRAM, assisti todas as aulas do Betão, refiz todas as minhas anotações com ele e finalmente compreendi muita coisa sobre campo e diversos outros assuntos bancários que eu tinha dificuldade e fui para a prova, fui confiante. A gente vai confiante, mas não muito, né, porque a gente é confiante agora que sabe que passou, mas até dois, três dias antes de sair o resultado eu estava aqui, pálida, rezando, pedindo para ter passado, né. Mas eu fui bem tranquila, confiante, porque eu tinha estudado muito. O meu medo era dos outros candidatos também terem estudado muito e por uma ou outra questão eu ficar fora do número de vagas, porque eu considero poucas, né, eu acho que é bem pouquinho. O Brasil era 70 e eu não consegui nem ficar perto e fiquei com medo de 35 eu passar longe. Como é que foi a sensação quando você viu o seu nome finalmente aprovado num concurso que você queria dentro do meu de vagas? Olha, eu bloguei no computador, esperei meu marido sair, né, ele foi para o quarto fazer alguma coisa, esperei que ele se distrair, falei, eu vou olhar o resultado sozinha. E um dia antes, porque eu falei para todo mundo que ia sair no dia X mas o resultado saía um dia antes. Por quê? Se fosse negativo eu ia ter um dia para chorar escondido e me preparar para avisar ele que eu não tinha passado. Aí um dia antes, sem ninguém perceber, eu abri o computador, eu loguei na Sesgan Rio e vi lá o meu nome, tudo direitinho, desci bem devagarzinho e vi Elisângela, ampla concorrência, posição 20. Eu ficava dando o F5, eu saí, entrei de novo, baixei o PDF, dei Zoom, porque aconteceu comigo no Banco do Brasil de estar escrito aprovada, posição 130 e eu fiquei feliz, comemorei com todo mundo e depois, para a micro região eu estava desclassificada. Então eu estava aprovada, mas para a micro região eu estava desclassificada. E aí eu fiquei com medo de, ah, e esse ampla concorrência é o quê, gente? O que significa ser significado a lista geral? Porque para mim é a lista geral. Mas vai que depois eles inventam uma micro região e me colocam como desclassificada de novo. Então eu comemorava, mas com ressalva. eu fui até a Parecida do Norte agradecer, mas eu agradecia rezando, minha Nossa Senhora, que seja esse o resultado mesmo, que não mude não. Porque da outra vez mudou, eu fiquei bem mal, demorei um mês, mais ou menos, para me recuperar. Eu estudava chorando, mas eu continuei estudando, mas mesmo assim chorando não rende muito, né? A tristeza diminui o nosso desempenho. Então eu não queria passar por isso, ainda mais porque eu estava vindo à prova do CNU e eu tinha parado de estudar. Eu falei, se eu estiver achando que passei na caixa, perder o CNU e não passei na caixa, o ano acabando, o Natal de novo, lá vem as tias, perguntar, passou? Não passou? Enfim, eu fiquei muito feliz. Aí eu tive coragem de falar com o meu marido, a gente jurou, comemorou, comuniquei à família, comuniquei com... Falei apenas para alguns, os mais próximos, que realmente torciam de verdade. Foi, assim, ainda é, porque eu não fui chamada, então ainda não provei o gostinho da liberdade, de sair, de trabalhar, mas só de saber que eu passei, dá aquela tranquila, durmo mais tranquila, acordo tranquila, até para estudar eu fico mais motivada, que vontade de estudar, eu falo às vezes, que saudade de ficar lá cinco, seis horas sentada estudando, porque eu parei, depois que eu passei, eu parei, parei por um tempo, estou de férias, eu falo que estou de férias. Qual o seu conselho, Isangela, para quem está nos acompanhando, talvez passando por um momento difícil, várias reprovações, talvez enfrentando como você enfrentou, até dores físicas ali para estudar, dor na coluna, dor no braço, tendinite, são muito comuns ali nos conselheiros, que exigem uma preparação mental e física até para enfrentar uma prova como essa. Qual o seu conselho para essa pessoa não desistir, ser imparável como você foi e é na sua jornada? Olha, meu conselho é busque algo que te motiva, olha para o seu sonho, acredita, encontre a força dentro de você, não espere a motivação vir de outra pessoa, de um dia de sol, de uma criança silenciosa dormindo, não preste atenção só nas dificuldades, tem que acreditar, tem que persistir, vai vir derrotas, chora, chora um dia, chora dois dias, e no terceiro, volta a estudar para não perder tempo, estude chorando, estude desanimado, estude acreditando ou não acreditando, o resultado vem, vai fazendo exercícios, vai medindo o seu desempenho, vai anotando quanto que você acerta, você vai ver a evolução, eu vi a minha evolução, a porcentagem aumentando e nunca diminuindo, eu tinha um desempenho de 80% nas plataformas e nos simulados e não diminuía e todo o concurso que eu fazia, eu tinha, não todo, alguns não, então, é o fato de eu acreditar, eu falava para o meu marido, eu não passei nesse, mas eu vou passar no próximo, ninguém está estudando tanto quanto eu, chegava no próximo e eu não passava de novo e eu repetia sempre essa frase para ele, ninguém está estudando tanto quanto eu, estava, tinha muita gente estudando, mas eu acreditava que eu ia passar, eu não sabia quando, falava para ele, eu não sei quando, mas eu vou passar, pode ficar tranquilo, uma hora eu vou passar. Elisângela, parabéns pela história da superação, sempre um prazer conversar com alunos do GRAN sobre suas vitórias, é muito gratificante para a gente e tenho certeza de que é a primeira de muitas aí que estão por vir. Muito obrigado pelo seu tempo e pelo bate-papo. Eu agradeço, tchau, muito obrigada, viu? Muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal, pedimos que deixe seu like, seu comentário, ative as notificações clicando aí no sininho se estiver no YouTube ou siga esse canal, esse podcast no Spotify se estiver escutando essa conversa. Por aqui, da feira, 19 horas, uma nova entrevista imparável para você, até a próxima, fiquem com Deus, tchau, tchau. Você quer assistir a conversas como esta inspiradoras de imparáveis que conquistaram seus sonhos e passaram por desafios muito, muito grandes? Então inscreva-se no canal imparável, acompanhe centenas de entrevistas como esta e também assista aos novos depoimentos, às novas conversas toda quinta-feira às 19 horas aqui no canal.